Bom dia, pequeno dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo Hoje vai ser um vídeo assim ó, bem esmiuçadinho pra você aprender a fazer um jogo americano Daqueles que já vem do tecido, todo certinho, você não sabe como fazer Você acaba cortando tudo torto, então a coisa não dá certo no final Então hoje eu vou ensinar você como cortar esse tecido, como colocar uma árvore, como colocar o forno e como colocar o viés Além disso tudo ainda vai ter um passo a passo de um barrado que vem nesse tecido Quer aprender tudo isso? Quer? Então vem, tô te esperando Bem, vamos ao tecido da FF Como vocês podem ver, ó Tá? O barrado Aqui tem seis jogos americanos Como é que a gente faz isso aqui pra tirar isso daqui? Eles já colocam, gente, uma linha aqui no meio, ó Essa linha aqui, ó, você vai separar Só que antes de mais nada você vai tirar essa barra aqui, ó Escolhe aqui um pedaço no branco e vamos separar aqui, ó Sobrando um pedacinho de branco pra cada lado, ó Tá? Ó Separamos a barra Agora Nós vamos cortar aqui nessa linha aqui, ó Tá? Então Isso aqui é uma linha que a fábrica coloca pra nos auxiliar no corte Mas não será esse corte o final, não Porque nós precisamos colocar esse jogo americano reto Então, ó Separei no meio Sobraram três Vou... Aqui, ó, tá vendo a linha branca? Vou escolher a metade aqui da linha branca E vou cortar um pedaço pra um lado e um pedaço pro outro, ó Cortei um Ó Cortei outro Cortar aqui também, ó Tá vendo, ó Eva e Eva, ó O nome aqui Vamos cortar aqui também Pronto Agora, gente, de preferência vocês passem Pra ficar bem esticadinho, tá? Vou pular essa parte Se você for medir aqui, ó Da linha vermelha até a linha aqui, ó Não vai dar muito certo Porque, gente, isso é impresso, né? Então, você tem que ver Um tamanho que vai ficar os quatro lados iguais Então, o que que eu fiz? Coloquei a minha régua Tá? A régua transparente, ó Coloquei a minha régua no número cinco aqui, ó Aqui é o número cinco, ó Fiz limite com essa linha aqui de baixo, ó Tá? Emparelhei a linha de cá Aqui E aqui, então, eu cortei, ó Viu? Virei A mesma coisa aqui, ó Coloco o número cinco aqui, ó Nossa linha vermelha aqui de baixo Fazendo um ângulo reto aqui, ó E corto Porque eu sei que vai ficar certinho Fiz esses dois lados? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó Ó Tá? Mesmíssima coisa Sem tirar nem pôr Vou fazer isso nos quatro cantos Fiz aqui Isso, gente Vai fazer com que o seu trabalho Fique um retângulo Todos eles no mesmo tamanho Tá? Ó Ficamos com o retângulo de Aqui, ó Pra você ver, ó Quarenta e três Por Vinte e nove e meio Tá vendo? Não tem problema, gente O tamanho que ficar aqui Vai ser o tamanho que vai ficar Em todos eles Tá bom? Meu gato tá fazendo arte Pronto Então, vou cortar todos eles Ó Vou cortar todos os seis Conforme eu já fiz, ó Nesse aqui, ó Tá vendo? Cortei já todos os seis Tudo do mesmo tamanho A faixa, gente Muito importante a faixa Olha A faixa Vamos pegar um pano de prato Esse pano de prato aqui Ele já vem com barra Tá? Já tá com barrado Aqui do lado, ó Não tem que fazer nada Mas se vocês fizerem O pano de prato Você pode comprar a metro Tá? Existe vários Tipos de pano de prato Mais fino Mais grosso Mais encorpado Menos encorpado Aí você escolhe Qual pano de prato Que você quer Tá? Esse aqui Pra quem quiser saber Eu comprei no mercado livre Tá bom? É o chamado Pé de galinha Você vai fazer aqui, ó Antes de você refilar aqui Mede aqui direitinho Porque isso aqui tá grande Ó Sobrando o quê? Uns três dedos Mais ou menos Pra cada lado E chama bom Pronto Agora nós vamos acertar aqui A mesma forma, gente Que vocês acertaram aquele lá Vocês vão acertar esse aqui De preferência passa, tá, gente? Seja preguiçosa igual a mim não, hein? Vamos tratar de passar Como eu não quero branco Né? Eu quero esse coral aqui Eu vou escolher aqui O vermelho De forma Que o coral Fique certinho, ó Aqui, ó Vermelho Se baseia no vermelho Não se baseia no coral Se baseia no vermelho Eu me baseio nesse vermelho Aqui de baixo, ó Escolhe um E chama bom, hein? Ó Tá? Ó Cortando esse lado Aqui a mesma coisa, gente Vou escolher esse vermelho aqui Ó Tudo eu corto E vou cortar Pronto Faixa pronta Volta pro seu pano de prato Olha só, hein, gente Dois aprendizados Em um, hein? Lado do avesso Pra cima Direito do tecido Para baixo Ó Vamos pregar aqui E aqui Porque, gente Que depois que nós passarmos aqui, ó Um pé de máquina aqui Nós vamos virar isso pra cá Virar pra cá Ó Tá? Pegar esta parte aqui Toda ela aqui pra dentro Ó Colocar ela pra dentro Passar uma costura aqui Aqui desse lado a mesma coisa Tudo pra dentro E passar uma costura aqui Aqui em cima, gente Quem quiser Faz um frufru Quem não quiser Não faz nada Não precisa Faz um ponto de bordado aqui E pronto Está pronto o seu barrado Porque só o tecido Já dá aquela vida Aquela coisa bonita Na sua cozinha Tá bom? Então vou cortar Os outros tecidos E já volto Pra mostrar com vocês Como é que nós vamos fazer Esse composê aqui De jogo americano Bem, turma Então está aqui, ó O composê, ó Esse xadrez Que vai ser O mesmo xadrez aqui, ó Vou colocar no fundo Esse preto aqui Que é o xadrez Só que ele é menor Tá vendo? Esse xadrez é maior E esse aqui é um pouquinho menor Vou colocar também Aqui no fundo E por último O azul Que é um pouquinho menor também Ó Vou colocar aqui No fundo Mas antes disso Vamos ter que trabalhar Gente Com a manta Por quê? Porque se você fizer Isso aqui vai ficar muito mole Então precisamos trabalhar Com a manta Pra dar uma estrutura Tá bom? Quem quiser quiltar Pode quiltar Quem não quiser quiltar Não precisa quiltar Fica sem o quilte Tá bom? Eu vou usar aqui A manta R2 Como você identifica A manta R2, gente? Ela é porosa Ó Ela é áspera Tanto de um lado Quanto do outro Se fosse a manta R1 Ela seria Felpuda De um lado Ela teria uns pelinhos Desse lado Tá? E áspera Desse lado aqui Então essa é a R1 Resinada Que significa Cola De um lado só Essa aqui é a manta Resinada R2 Porque ela tem cola Dos dois lados Então o que eu vou fazer aqui Gente Sempre que eu Faço um trabalho Eu sempre corto Um pouco maior Por quê? Porque na hora que nós vamos Colocar o ferro Aqui em cima É Esse trabalho Ele estica um pouco Então eu vou chegar aqui Vou cortar aqui A manta Um pouco maior Do que O meu trabalho Ó Aqui já tem uma beirada Ó Aqui já tem uma beirada Então eu vou cortar aqui também Com uma beirada Se perde, gente Se perde Mas pelo menos Você vai ter um trabalho Certo Tá? Cortei do lado De cá Ó Dando sempre uma margem E corto o lado de cá Pronto Vou fazer isso, gente Com todos os que eu vou fazer Mas eu não vou precisar Fazer todos pra vocês, né? Ehehe Vou precisar só fazer um Porque a partir desse um Vocês irão fazer O resto Aqui, gente Nunca use um ferro quente Em cima da sua placa Tá? Ó Vamos esquentar o ferro Porque nós vamos precisar Retirar essa cola daqui Vocês têm a mania, gente De economizar no ferro Para de economizar no ferro Aí o que acontece? Vocês batem o ferro aqui Não fica direito O trabalho fica assim Ó Tudo frouxo Trabalho horroroso E não vem não, hein? Fica feio mesmo Então vocês têm que bater o ferro aqui Bem batidinho Para essa cola Soltar E aderir ao tecido Tá? Eu tenho uma tábua ali Para fazer isso Mas eu vou fazer aqui Para não ter que andar com a câmera Tá? Como é que você faz isso? Sempre do meio Para as pontas Tá? Não adianta você chegar aqui E ir passando Não Por quê? Porque pode ficar assim, ó Fica torto Então você tem que centralizar o trabalho Ó Centralizar o trabalho E começar daqui Para as pontas Ó Vamos lá Ferro, ó Ui! Tá pente Do meio Sempre sobrando Aí, ó Nem botei Já ficou Nem botei Já ficou Aqui Ó Do meio Demora Para as pontas Liga não Foi o negócio do ferro que caiu Ó Do meio Para as pontas Tá vendo, gente? Ó Não é assim não, tá, gente? Vocês não estão passando roupa, não Ó Faz quando vocês estão engomando alguma coisa Ó Tá vendo? Ó Evite que o ferro pegue na manta Por quê? Porque senão vai soltar a cola e aderir ao ferro Aí já viu, né? Você vai passar aqui e a cola vai ficar no tecido Então evita Gente, conta de 1 a 10 De 1 a 12 Dependendo da velocidade Gente, aqui ficou um lado mais grosso Outro lado mais estreito Não tem problema Por quê? O que interessa é que esteja um retângulo certo Porque essa parte aqui Vai ser coberta pelo viés Então não tem problema De você Dessa parte vermelha aqui Ficar um pouco mais larga Ela não vai aparecer No final do trabalho Ó Aí, ó Tá vendo? Ó Bem esticadinho Não economiza Ó Gente, ó Mais fácil do que isso Não tem não, hein? Tem não Senão eu vou brigar com vocês Aí Dizer que não sabe colocar a manta no tecido Ó Ó Que maravilha Tá vendo? Fez isso, gente O certo era você já ter o ferro O ferro não O certo, gente Era você já ter o forro cortado Tá? Mas como eu tô fazendo aqui Um passo a passo Bem passo a passo Então, agora Eu vou cortar o forro Vamos deixar Essa parte aqui Separada Vamos separar Essa parte aqui, ó Tá vendo? Ó Ó Presinha Presinha Vamos vir aqui, ó Vamos medir aqui, ó Quanto é que deu aqui, ó Do tecido, gente Não é do forro, tá? Não é da Da manta Do tecido, ó Quarenta Vamos botar quarenta e quatro Sempre sobrando um pedacinho Quarenta e quatro Por Vamos botar aqui Trinta Deixa eu ver Isso Quarenta e quatro Por trinta Vamos vir no tecido Aqui, ó Nesse azul Que nós vamos usar Nós vamos ter que cortar Aqui, gente Eu tô fazendo um só, tá? E tô ficando cheio de Ó Cheio de papelzinho Da Evieva, ó Aqui, ó Vamos passar também Esse pedaço aqui Vocês vão ter que calcular, gente Já que são seis Vocês vão ter que calcular É um retângulo Não é um quadrado Então vocês vão ter que calcular isso Se vai dar mais Mais tecido É No comprimento Ou se vai dar mais Né? Mais Tecido Na largura Ó Vocês podem vir aqui, ó E fazer Essa composição aqui, ó Quantos cabem aqui, ó? Dois apenas Não dá pra fazer tudo Então vamos ver aqui, ó Dois Quatro Gente, isso aqui eu tô fazendo Uma amostra grosseira, tá? Porque você não precisa fazer isso, não Com a minha máquina de calcular Você sabe muito bem Colocando essa metragem aqui Muito bem Quantos tecidos cabem aqui dentro Nesse tamanho Quem quiser adquirir Minha calculadora digital É só acessar meu telefone embaixo, tá? Você vai colocar Aqui deve ter um metro Deixa eu ver Joguete a etiqueta fora Aqui Tem um metro É Tem um metro por 1,50 Então você vai colocar lá Um metro de largura Um metro de comprimento Por largura de 1,50 Que é o tamanho do tecido Vai medir O seu jogo americano Vai colocar lá a largura E o comprimento E ela vai te dar No final Quantas vezes Esse retângulo Cabe dentro Desse tamanho Que você informou E quanto vai sobrar De tecido Entendeu? Então se você tiver interesse É só acessar embaixo, tá? Mas aqui eu tô fazendo Do modo bem 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 rústico Mas vamos ver ao contrário Vamos ver assim Vamos ver Isso aqui Com certeza Cabe em 3 Couve 3 Como são 6 São 6 Gente, esse vídeo Eu tô fazendo Bem detalhado mesmo, tá? Então eu vou cortar Na largura E não no comprimento Então vou cortar Esse tecido aqui E já mostro Pra vocês O próximo passo Bem, então O que eu tô fazendo aqui, ó Dobrei o tecido No meio Tá? Vinquei bem Ó Aqui nessa parte aqui, ó Que eu vinquei Eu vou acertar Na minha linha aqui, ó Colocar aqui, ó Vendo se essa parte E essa Estão do mesmo tamanho Mesmo que não esteja Você vai limitar, ó Você vai limitar o tecido Aqui, ó Com a linha aqui de baixo No caso aqui Eu vou trabalhar com a 44 Em vez de trabalhar com a 45 Com a 44 Vou colocar aqui, ó Não esquece que lá em cima Nós temos a auréola Tá? Então nós temos que deixar Sobrando lá a auréola Vou colocar aqui Mais ou menos no 44 Vou vir com minha régua Como minha régua não tem Esse comprimento todo Eu vou colocar Esse aqui Gente, é um corte Mais ou menos reto Não precisa ser Retinho não, tá? Não tem essa necessidade não Porque a gente vai deixar Sobrar um pedaço Pra cá Né? E um pedaço pra lá Então não precisa ser retinho É simplesmente pra você Não sair muito do tamanho Então cortando aqui, ó Nós já vamos ter três Que depois nós vamos cortar Um pouquinho maior Que esse aqui, ó Então vamos cortar aqui primeiro, ó Comprimento Tudo certinho, ó Ó Pronto, ó Cortei essa Como são seis, ó Aqui vão caber três Deixa eu mostrar aqui pra vocês Rapidinho, ó Ó Uma Duas Ó E três Então eu tenho que cortar Mais um tamanho desse aqui Já tá aqui, ó Vou puxar pra cá Acerto aqui embaixo Vou puxar até mais Aqui pra baixo Tá muito longe Lá pra mim, ó Coloco aqui em cima De novo, ó Sobrando um pedaço Pra cá Venho aqui com a régua Só posiciono aqui Pra eu poder ter uma reta Mais ou menos Pra cortar Ó Ó Foi até aqui Ó Daqui nós vamos até lá em cima E daqui agora Vamos tirar Essa auréola Aqui, ó Essa auréola Que não nos serve Para nada É apenas a marca, ó Da Eva e Eva Ó Aqui diz toda a designação Tá lá? Distribuição exclusiva É a Eva CMPJ, tá? Ó Se vocês quiserem saber Que é o fabricante É só dar uma olhada Na auréola Aqui nós vamos cortar Agora Lembra aquele Que nós colocamos A manta? Então vamos pegar Ó Esse aqui Tá vendo? E vamos cortar Grosseiramente, gente Não tem Não tem problema Ó Cortar aqui, ó Esse, gente Não precisa ser assim Muito certinho Por quê? Porque Nós vamos refilar Isso aqui tudinho De acordo com Esse tamanho aqui Fez isso Nós vamos bater O ferro de novo Aqui Tá? Nós vamos bater O ferro de novo E vamos colocar O fogo Ó Aqui, ó Já tá sobrando Tudo certinho Aqui também, ó Podemos cortar No tamanho da manta Ó Foi Então, ó Já ensinei Vários passos Como cortar Esse aqui Como colocar A manta Como cortar O tecido Como calcular O tecido Tá? Agora O que nós vamos fazer? De novo Nós vamos Pegar o ferro Tá vendo, gente? Como é que o ferro É muito importante Na nossa vida Vocês ficam Economizando aí Quintura de ferro Não dá muito certo, ó Já colamos Esse lado Vamos colar agora Esse lado Aqui, ó Ó Avesso Virado Pra cima Ou se preferir Vira aqui Porque Essa é a manta R2 Então já tem cola Se não tivesse Cola aqui, gente O que vocês iam fazer? Vocês iriam Comprar, ó Cola temporária E aplicar Aqui Tá? Então Vocês tem que ver Se compensa mais Comprar a R2 Ou compensa Comprar a R1 E vocês terem a cola Para facilitar O trabalho de vocês É melhor A R2 Tá bom? Ah, gente Mais uma coisa Não vai pela marca Minha marca não, tá? Tem várias marcas No mercado Todas elas São iguais Não tem diferença Uma melhor Uma pior Não, tá bom? Cláudia Qual é a marca Que você usa? Não tem problema Essa eu uso Eu uso a que tiver Mais em conta Tá? Que eu consegui achar Com preço mais em conta Então aqui, ó Já tá desse lado Então vamos, ó Colocar desse lado aqui Ó E agora Vamos passar o ferro Conforme nós passamos Do outro lado, ó Ó Do meio Para a ponta Ó Do meio Para as pontas Porque quando a gente faz isso O tecido estica Ó Ele vai tomando A forma que a gente quer Ó A partir daqui, gente Você pode optar Por fazer um quilte reto Por fazer um quilte Caminho de bêbado Tanto faz Ou não fazer Absolutamente Nada Tá bom? Ó Ó Quem quiser quiltar Eu vou explicar aqui Eu não vou quiltar Mas quem quiser quiltar Tem que deixar o ferro Gente, bem esticadinho Bem esticadinho Ó Tem que deixar Para ele Puxar a cola Com vontade Para de economizar Luz, hein Fica economizando luz Aí não fica um trabalho Bonito Vocês fazem o trabalho Todinho Todinho Eu tenho visto trabalhos Aí Que o trabalho Tá ótimo Só que tá tudo Enrugado Por quê? Porque economizou no ferro Economizou no ferro Aí fica aquele trabalho Todo embolado Horroroso Teve um trabalho Danado E a coisa ficou feia Por quê? Porque vocês economizaram No ferro Ó Tô passando aqui Só pra passar, tá? Pronto Ó Feito isso Gente Quem quiser Quiltar Essa cola Gente Ela não segura O tecido Na manta Então você precisa Às vezes Quiltar Mas quilta Quem quiser Quem não quiser Não precisa Quiltar Tá? Quer quiltar? Vem aqui ó Uma régua Pode ser uma régua Que você tem em casa Tá? Não precisa ser essa não Usa a largura da régua Aquelas réguas comuns Tradicionais É que eu trabalho com elas A régua do seu filho Né? Que é aquela régua De 30 centímetros Ou você faz uma régua De papelão Tá? Aí você vai fazer o seguinte Ó Vai pegar a ponta da régua Na ponta do tecido aqui Com a ponta do tecido aqui ó E vai puxar uma linha Aqui ó Tá? Puxou essa linha A partir dela Você escolhe Qual é a largura Que você vai querer Fazer esse quilte Se você vai querer fazer Com 2 centímetros Com 3 centímetros Com 4 centímetros Agora fica sabendo uma coisa Quanto maior A largura Menos trabalho você tem Mas eu não acho Que fica bonito Eu costumo fazer Com 3 centímetros Porque eu acho Que fica Um sanduichinho Aí fica tipo Um biscoitinho Um biscoitinho Muito bonitinho Em forma de losango Então você vai puxar aqui ó Ponta a ponta Uma linha Vai andar 3 centímetros Vai puxar outra linha Até terminar Terminou esse lado aqui? Vai virar E vai fazer aqui a mesma coisa 3 centímetros pra cá Terminou de fazer esse sentido todo Você vai inverter a régua E vai fazer nesse sentido aqui ó Ponta com ponta Quina com quina Puxou 3 centímetros pra cá Cada linha com 3 centímetros E pra cá Cada linha com 3 centímetros Fez isso? Vai botar na máquina Gente Só que antes de você Botar na máquina Vem com os alfinetes Gente E coloca em pontos estratégicos Até pelo menos Você passar As duas linhas Aqui na diagonais Tá? Porque como eu disse É uma cola temporária Então conforme você vai Manuseando O trabalho Na máquina O que que acontece? A cola vai soltando Então para que isso Não aconteça Coloque uns alfinetes Pra te auxiliar Na hora de fazer o quilte Tá bom? Então Eu não vou quiltar Então vamos lá Vamos refilar gente De acordo com o nosso Corte principal aqui ó Ó Aqui Viu? Você vai fazer isso Você só faria isso Depois que você quiltasse Tá? Não faça isso Antes de quiltar Eu estou fazendo Porque eu não vou quiltar Então ó Gente A gente perde tecido Perde um pedaço Perde gente Mas vai ficar Um trabalho Bonito Ó Porque nós estamos Usando A metragem certinha Do tecido Ó Que a gente já tinha feito Aqui ó Olha só que espetáculo Diz que não tá bacana Só assim Ó Viu? Aqui o que eu vou fazer? Colocar o viés Simplesmente colocar um viés Aqui na ponta E meu trabalho ó Tá pronto Aí Quiltado ficaria melhor? Ó Ficaria Tá? Mas como eu tenho Muitos pra fazer Então ele vai Sem quilt Dessa vez Tá bom? Porque o quilt Ele fica bacana Mas ele é muito demorado Porque você tem que fazer Uma costura reta Né? Várias vezes Indo e voltando E depois ao contrário Então isso aqui é só Um Pra vocês saberem fazer Tá bom? Bento Então como eu mostrei Pra vocês Quando ele já estava Todo cortadinho Certinho Agora eu tô mostrando Pra vocês ó Ele já está Com o viés Tá? Foi escolhido Não fui eu que escolhi Né? Mas foi escolhido Esse tecido aqui Pra fazer A borda Tá? Dentro dessa Padronagem aqui Você pode escolher Essa borda aqui Do viés A cor que você quiser Tá gente? Pode escolher verde Amarelo O vermelho Até mesmo O azul Ó Com o xadrez menor Aí vai do gosto De vocês Tá bom? Mas aqui é só Pra mostrar Qual a variedade Que você tem Pra fazer Essa borda Aqui em volta Tá bom? Então como é Que eu fiz? Eu cortei Tira gente Essa tira aqui Ela tem Três e meio De largura Marquei Três e meio Um, dois, três e meio Aqui tem certinho Um metro e meio Sobra um pedacinho Muito pequeno Dá nem pra fazer nada Com esse pedacinho Que vai sobrar Tá? Então você corta A faixa Na largura Do tecido E não no comprimento Tá? A não ser que seu comprimento Seja realmente Muito grande Aqui como eu tenho Um metro De comprimento Então eu tô cortando Lá a largura Que é Um metro e meio Que tem esse tecido Cuidado Cuidado que tem tecidos Que tem um metro e quarenta Aí você vai precisar Fazer uma emenda Tá bom? Então ó Um e meio Três e meio De largura Gente Então Você tem que passar Mais de uma vez Ó Viu? Então Essa faixa aqui Já está preparada Pra fazer o viés Com três e meio Vou cortar São seis jogos Então eu vou cortar Seis faixas De três e meio De largura Bem turma Vamos lá Cortado né Você vai fazer Ó Direito Com direito Vai deixar um espaço Vou colocar aqui embaixo A linha azul Pro caso De Bela aparecer Se não aparecer Não tem problema Mas se aparecer Pelo menos Já está no azul Com agora O ponto reto Ó Eu vou colocar Um pé de máquina Que é Daqui ó Beirando o tecido E beirando o pé Da máquina Aqui ó Ó E vou passar Uma costura Quando chegar No canto Aqui ó Chegamos no canto Não chegamos? Eu tenho essa Reguinha aqui ó Ela tem vários cantos Mitral Como daqui ó Daqui Até aqui Tem 0,75 Né Então eu vou usar O 0,75 Ó Que eu vou botar Assim ó Tá Essa linhazinha Aqui Emparelhando Ó Só que por cima Do tecido E vou fazer Uma marca O certo É uma caneta Que entra aqui Tá gente Essa aqui Não quer entrar não Então marquei um pontinho Só ali ó Vou vir Enganchar a agulha Ali ó Ó Pronto Enganchei a agulha Vou virar E vou andar com ela Até a quina aqui ó Ó Fui e voltei ó Pronto Levanto a sapatilha Solto Ó Não preciso cortar Gente Quem quiser cortar Pode cortar Mas não precisa Agora eu não tava indo pra lá Agora eu vou ter que vir pra cá ó Pra eu vir pra cá Eu tenho que fazer Essa dobra aqui Emparelhar esses dois lados aqui ó E aqui junto Ó Tudo certinho Pra fazer um canto mitrado Belezinha Ó Vou fixar agora Aqui ó E vou andar Aqui ó Tá tudo certinho Olha Aqui ó Essa parte junto com essa aqui E aqui em cima Ó Aqui ó Certinho Então agora eu vou andar pra cá Com o pé de máquina também ó Esticando E andando ó De novo ó Ó Tá lá a marcação Parou Virou Frente E Trás Agora gente É a emenda que nós vamos fazer Ó Mesma coisa Mesma dobra Ó Puxa um pouquinho Mesma dobra Vamos iniciar aqui de novo Ó Aqui ó Tem o início aqui Não tem? Vamos andar aqui mais um pouco Ó O que que nós vamos fazer aqui ó Uma emenda Deixa eu andar mais um pouquinho Pra ficar uma emenda mais pertinho Aqui ó Ó Juntou aqui certinho Pega um alfinete E você vai ó Segurar aqui ó Aonde você passaria uma costura ó Vai soltar aqui ó Eu de preferência Eu sempre coloco mais um alfinete aqui Pra garantir ó Agora ó Vamos passar uma costura Querendo cortar aqui Gente pode cortar ó Ó E vamos passar uma costura reta aqui Não é aqui gente É aqui Ó Com retrocesso E vamos costurar aqui ó Pronto Aqui ó Vai ficar esticadinho Ih Errei viu gente Não era nessa Era na outra Acontece nas melhores famílias hein Errar é humano Vamos fazer de novo ó Como ali já está preso Não vai precisar botar alfinete Ó Aqui ó Vamos lá Sempre use esse lado aqui gente Ó Essa parte aqui que interessa E não essa aqui ó Essa aqui ó Então você tem que botar na reta dessa aqui Porque na hora que você enfia o alfinete Ele vai torto Então tem que ser nessa reta aqui ó Ó Ó Retrocesso Ó E aqui também retrocesso Se não escapolha Pronto Agora sim ó Ficou retinho aqui Não ficou? Então nós vamos cortar esse excesso aqui ó De tecido ó Abrimos a costura Aqui ó E vamos continuar da onde nós paramos Ó Com um pezinho de máquina Até Ó Costura aberta tá gente ó Pronto Acabou A parte difícil Agora é só desvirar ó Eu de preferência gente Eu corto esse Vou dois piques aqui ó Aqui e aqui ó Na diagonal Pra não ficar aparecendo Agora nós vamos virar ó Fazer aqui ó A dobra E vamos prender Ele todinho ó Ó Ó Dá uma dobra E vem prendendo ele ó Aqui você vai fazer a mesma coisa ó Dobrou Dobrou E vai fazer o cantinho mitrado Gente Não tem dificuldade nenhuma Deixa eu fazer mais uma dobra aqui Pra ajudar Ó Dobrou aqui ó Aí você escolhe se vai pra direita ou se vai pra esquerda Um Pronto Feito isso gente Bate bem esse viés aqui Pra ele não fugir Né É pra ele ir embora Não é pra ele não fugir mesmo Tá E só passar Aqui ó Como eu passei aqui ó Um ponto de zigue-zague Quem quiser passar o ponto reto Pode passar Aí é só passar o ponto de zigue-zague E correr pro abraço Não tem mais nada pra fazer Certo? Então vou terminar isso e já mostro pra vocês Certo Vamos fazer agora o pano de prato Olha Troquei a linha A linha de cima eu botei nessa cor E a linha de baixo sempre branca Tá? Nesse caso aqui sempre branca Por quê? Pra não aparecer no pano de prato Lado do avesso do pano de prato Com o direito do tecido Sobrando margem pra cá E sobrando pra cá Vamos passar aqui ó Um ponto reto Muito fácil de fazer esse pano de prato Eu já fiz o passo a passo dele Mas como eu tô fazendo o conjunto agora Então eu tô refazendo esse passo a passo Pra vocês verem como é que fica bacana Com esse tecido Que é do barrado Do jogo americano Da Eva e Eva Ó Passou Esse ponto reto aqui Com o pezinho de máquina Ó O que que nós vamos fazer agora? Vou cortar sempre só pra um pedacinho aqui Tá gente? Vocês calma pra não ficar muito Muito embolado aqui Esse pedacinho aqui Lado de cá não tem não Ó Vamos virar agora Aqui ó Virar E marcar aqui ó Certinho Certinho Fixando com alfinete Ó Pra dobra aqui ó Ficar direitinho a dobra aqui ó Essa dobra aqui Ó Se quiser gente Bata no ferro Tá bom? É que eu fiz mais de 100 desse Então Eu já tô com prática De fazer isso aqui Tá bom? Ó Fez essa dobra aqui fixada Você vai pegar o que sobrou Se tiver muito grande aqui gente Esse pedaço aqui Vocês podem cortar o pedaço Tá? Ó Vão dobrar tudo pra dentro E vão passar Um ponto bem na beirinha aqui ó Aqui ó Vamos lá Retrocesso E vão passar aqui ó Ponto bem na beirinha Feito aqui Vamos passar de novo um ponto Aqui na beiradinha Quanto mais na beiradinha Você puder passar Melhor Gente tenha cuidado Porque aqui tem um nó Tá? Tem um nó aqui Então tem sempre um macetezinho Pra Seu pé É Seu pé de máquina Não ficar inclinado assim ó Você faz Ou com papelão Com cartolina Qualquer coisa Pra ele ficar assim ó Retinho Pra você conseguir Fazer com que ele ande Tá? E não force demais A sua máquina Não quebre a agulha Ó Pronto Viu? Agora vamos fazer aqui ó Bem na beirinha Bem na beirinha Turma Não deixa de dar like Não deixa de compartilhar Tá? Não deixa de tocar o sininho Pra ativar as notificações Compartilha aí gente Faz comentário Pra vocês pode ser uma coisa simples Mas pra mim vale muito Gosto muito de Responder as perguntas Que vocês fazem Então podem fazer perguntas Do lado de cá gente ó Vou fazer a mesma coisa ó Passar tudo pra dentro Ó E passar um ponto reto aqui Aqui gente Vai acontecer a mesma coisa Aqui tá grosso ó Só que aqui você vai ter que ajudar A máquina Se não der pra ajudar Vai andando De pouquinho em pouquinho Ó Levantando E abaixando Tá? Senão você quebra A sua agulha Aqui ó A mesma coisa Ó Estica aqui ó De novo Pano de prato Ó O barrado Pra ficar certinho Vai vir aqui Se tiver comprido Vocês cortem Aí é com vocês Ó Tá? Pra não ficar Frouxo Aqui a mesma coisa Vai precisar Colocar aqui atrás ó Uma Alavanca Pra ajudar A correr Viu? E vamos passar aqui de novo Retrocesso Retrocesso Gente olha só Ó Já tá preso Tá vendo? Agora vamos prender Quem quiser gente Pode colocar um Barrado Um Quem quiser gente Pode colocar aqui Um falso passafita Pode colocar um bordado inglês Mas eu acho que não precisa Por causa dessa borda aqui ó Essa borda tá muito bonita Então não precisa Então o que que eu vou colocar aqui? Um ponto De bordado A gente coloca um ponto de bordado aqui Pra fazer uma Uma Levantar né O trabalho E fica uma coisa simples Fica Barateia O seu produto Porque você botar fita Passafita Bordado Encarece muito Então o que que você faz? Você bota apenas Um bordado aqui Que a sua máquina Até mesmo gente Um zigue-zague Eu vou colocar um bem simples Que é o ponto de caseado Ó Como aqui é coral Eu vou continuar Com a mesma linha Tá? E vou passar Aqui ó Um ponto de caseado Ó Tá aparecendo aqui Um pedacinho Gente ó Não tem problema A gente vem aqui ó E dá uma cortadinha aqui Porque não vai mudar em nada Esse pedaço aparecendo ali Do lado de cá Não tá São detalhes Tá vendo gente? Detalhes que vocês Às vezes precisam Prestar atenção Não vou usar Esse calcador Porque eu não vejo Pra onde é que ele vai Eu vou usar Esse calcador aqui ó Que ele é aberto Aí eu consigo ver Pra onde eu estou indo Já fixei meu pano aqui ó Vou colocar A máquina No meu Pontinho Ó Vou arrematar Aqui primeiro ó Pronto Agora vou acionar O ponto Ó Tem que fazer nada Gente A máquina que puxa Ao tecido Não sou eu Que estou empurrando Eu só estou Dizendo pra onde é Que tem que ir ó Tá vendo? Ó Por isso que eu uso Esse calcador aberto Pra eu poder ver Pra onde eu estou indo Não tem esse calcador? Pode fazer Com outro calcador Gente Não tem problema Só preste bem Atenção Pra onde a máquina Tá indo Tá? Ó E pronto Um pano de prato Feito gente Olha só Que beleza Agora eu vou mostrar Pra vocês O conjunto O jogo americano E o pano de prato Além desses trabalhos Aqui gente Eu vou fazer Pegador de panela quente Ó Arremata Então ó Aí ó Tá vendo? Terminei Quanto tempo você levou Pra fazer isso? Quase nada Gente Olha Espetacular Gostaram? Então esperem Para ver o conjunto Pronto Ainda vou fazer Ó Com essa estamparia Um pegador de panela quente Uma necessaire Uma bolsa É Um vestido Pra mostrar pra vocês Que esse tecido Não é só pra você fazer Trabalhos artesanais Você pode fazer roupa também Tá bom? Então vamos ao que é Antes de mais nada Quero dizer pra vocês O seguinte Agora em janeiro Estou com uma promoção Comprando ó Meu caderno de molde Você vai ganhar Um brinde Isso mesmo Quer saber qual é? Acessa aqui meu telefone Aqui embaixo E passa um zap Pra mim Que eu vou dizer Pra vocês Qual é o brinde Então gente Vamos mandar Uns beijinhos Bem, bem, bem Bem gostosos Para Maria Lúcia De São José Paraná Amo Paraná A Adelaide De Campo Grande Santa Catarina Amélia Dos Estados Unidos Oi Amélia A Maria Cristina De Santa Catarina A Quitéria De Presidente Prudente São Paulo E Amélia De Sobradinho Distrito Federal Gente Um beijo lindo Pra vocês todas Tá bom? É... Depois eu mando mais Tá? Vai postando aí embaixo Quem quiser Receber meus beijinhos Que eu vou Mandando um monte de beijinhos Nos meus vídeos Pra vocês Além de responder Tá bom? Tá com dúvida? Faça a pergunta Que eu respondo Pra vocês Tá bom? Vamos interagir aí No bem bom É... Gente Não esquece Minha calculadora Pra você saber Dar preço na sua mercadoria Ela já está disponível Ela é uma calculadora Digital Gente Ela só funciona Em computador Tá bom? Mas ela vai te quebrar Um galhão Você aí Que tem computador Então para de ficar Quebrando a sua caixola Pra dar preço Na sua mercaderia Adquira já A minha calculadora Tá bom? Tanto a de tecido Pra dizer Quantos metros Você vai gastar De tecido Ao comprar Na loja Pra fazer aquele trabalho Ou quanto vale O seu produto Depois de pronto Aí é tudo com vocês Agora vocês estão querendo Saber como é que ficou Esse babado todo, né? Esse vídeo aí Que eu fiz passo a passo Tintim por tintim Com todo carinho Mostrando o tecido Da Eva e Eva A nova coleção De girassol Da Eva e Eva E vamos ter mais, gente Vamos ter bolsa Vamos ter necessaire Vamos ter avental Vamos ter vestido Ah, mas não sei Eu não faço vestido não, gente Eu não sei costurar roupa Eu sou artesana Eu sou costureira Tá bom? Então vou mostrar pra vocês Segura aí Olha só Esse aqui é o de fundo preto E essezinho aqui é o de fundo bege Olha Olha como é que ficou lindo A composição Tá vendo? Fácil Rápido Um presente barato Um presente barato pra você dar Não precisou Esse aqui não precisei quiltar Você pode quiltar também Você que sabe Ensino também a quiltar Como é que você pode quiltar esse trabalho E no final das contas Você ainda fez? Você ainda fez Um lindo pano de prato Com um lindo barato Olha só Gostaram? Não gostaram? Isso tudo tá aí Tô ensinando pra vocês Como chegar a essas delícias Querem aprender mais? Quer? Então não deixe de acompanhar Não deixe de compartilhar Não deixe de inscrever E não deixe de dar like Aqui no canal do Ateliê Cláudio Velasco Gostou da minha placa? Gente Eu que fiz Eu que fiz Teste apliquei E mandei emoldurar Vocês não falam que meus tapetes Deveriam ser emoldurados? Pois bem Emoldurei Ok? Então é isso aí Um beijo Lindo, lindo, lindo Num coraçãozinho De todos vocês Eu fui Mas eu volto